Música Galera, vocês não sabem do que vai acontecer hoje Hoje é dia 17 de outubro Aí, tamo lá em casa Soninho gostoso Quando a gente se levanta, que a gente abre a janela Cadê o carro? Cadê o carro, galera? Sumiu O carro sumiu Cês tão ligado? Estava completamente coberto de neve Não, não, ninguém assaltou não, velho Por que será que o brasileiro pensou isso? Não, por que é louco, não Estava, gente, dia 17 de outubro O carro tava completamente coberto de neve Caiu a primeira neve Da temporada 2015-2016 É, rapaz Primeira de muitas Primeira de muitas Mas bate logo aquela tristeza O carro chega e fica Mufino Mas é isso Mas foi aquela neve que cai assim Com a chuva E aí ela logo em seguida Depois ela derrete Entendeu? Aí a temperatura também aumentou E aí ela já derreteu Então tá tranquilo Mas foi a primeira Quem tava querendo neve aí Já vi um pouquinho Infelizmente eu não filmei Acordei tão atordoado Fiquei tão doido Que eu não filmei Mas enfim, né? Hoje o dia também não tá Pra ocorrer isso A fazer muitas filmagens Mas assim Tem uma cidade chamada San Gabriel Que fica perto daqui Eu dei uma volta Fui de moto lá Mas enfim, né? A gente vai dar lá uma volta Porque lá nessa cidade A melhor batata A minha zona É uma batata fritazinha Que eles fazem A batata frita lá De San Gabriel É muito conhecida Mas também porque Alexandre Foi lá Com o Rafa E aí eles mandaram As fotos Cara, lindo Praia Muito bonito A vista muito bonita Infelizmente não dava Pra ir pra banho Mas eu vou levar vocês Pra gente Pra eu conhecer também Por Lu, né? Porque eu fui só numa Numa partezinha É a praia do Conceito Canadense É, praia É, é Não, não bate em mim não Não, é Não é praia de boa viagem não Não é praia de De Manaíra Entendeu? Lá praia da litorânea Lá no Maranhão Entendeu? Não é praia lá do Ceará Aqui também Enfim É a praia daqui Tá ligado? Com água gelada Então eu vou levar vocês lá Pra vocês passearem Pra gente também Conhecerem um pouquinho Aqui do Do Como é que é o outono Aqui no Quebec Eita pessoal Olha aí Que maravilha Estamos aqui Na cidade de São Gabriel Espero que vocês tenham Curtido aí A vista aí No carro Mas ó Tá firme Tá fazendo 3 graus Com sensação de menos 1 Ópa isso Olha o perranha aí Olha as mulheres aí Como é que estão Tá frio gente Tá frio E esse lugar aqui É muito bonito Cidade de São Gabriel Aqui realmente É uma cidade do interior Daqui do 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 Quebec Bem menor que Trois-Rivié Fica mais ou menos Uns 30 minutos De Trois-Rivié E aqui tem uma praia Maravilhosa Que eu vou mostrar pra vocês Gente Tá frio demais Gente Você não tem ideia não Tá muito frio Socorro Eu não trouxe luva Não trouxe nada Vai congelar tudo Imagina Que é um doido De entrar numa aguinha dessa Quem é que vai ter coragem Mas galera É o seguinte Aqui ó É a praia Uma das praias Que a gente tem aqui Lógico que não é Uma praia Como a do Brasil Mas olha a paisagem Que coisa linda Olha que coisa linda Meu irmão Minha mão vai congelar Cacito Desculpa aí Minha mão vai congelar Não trouxe luva não Também não trouxe não Calaca dentro do bolso Não é isso que eu tô tentando fazer aqui Meu irmão Que frio Que frio Eita rapaz Um barquinho aqui agora Não quero não Olha aí gente Que maravilha Isso aqui ó Vocês são os fuleiros hein Meu irmão Minha mão tá Durmente já Caraca O bicho tava muito frio Aí eu perguntei Aí eu perguntei pro pirralho Vai cadê sua touca Sua luva Eu falei não Mas eu sou mole Pessoal a gente parou agora Numa Num lugar Que é conhecido Por ter a A melhor batata frita Aqui da região Sabe Eu vim pela primeira vez Tu é doido Eu vim aqui pela primeira vez De moto Com a galera Com a turma Com o Alexandre Meu professor Foi massa E ele falou Que aqui era um lugar Muito bacana Eu gostei sabe É uma batata frita Tipo aí Murchinha né Mas muito boa Foi legal Passeio E aí a gente parou aqui E agora a gente aproveitou Também pra trazer a família Pra elas conhecerem E enfim né Vai ser bom Ah o Alexandre É legal Vocês estão vendo Como o negócio É super rustico É bem rustico Quase que fechado Então vai comer A decoração Tá bom né Olha aí galera A decoração Como é Tá vendo Bem rústica Lona também Tava querendo ir no banheiro Né amor Vem filha Tá vendo aí né galerinha Vamos comer Encher o bucho de batata Olha a Isabela ali A situação dela Engraçado que eles Engraçado que quando você senta aqui Eles já colocam a propagandazinha da cidade Aqui né Aqui as coisinhas aqui Com as propagandas O que é que tem de propaganda aqui Olha aí ó Tá vendo Os anunciantes botam as logomarcas Os serviços aqui Aí você fica já vendo na mesa Né ó O que é que você tem pra O que é que você tem de oferta Aqui na cidade É legal né É diferente A gente não faz isso no Brasil não né É oportunidade de negócio É gente Fazemos qualquer negócio É o que O que foi Eu não entendi não Eu perdi a oportunidade agora Ele vai explicar Explica aí pô Aqui a gente tem o problema do frio Então o que que acontece A mão fica muito gelada Você vai no banheiro Aí o bichinho não quer sair Fica parecendo uma tartaruga assustada É eu entendi É gente É a realidade daqui né galera Olha aqui o cardápiozinho Mamãe foi no banheiro filhinho Olha o cardápiozinho galera Resto pub aubergue Eu gostei da batata Não eu gostei Eu adorei Adorei Olha aí galera Digamos aqui ó Você pegar um prato De batata frita Aqui ó Grande É 7,95 dólares Tá vendo ó Você pegar um prato Desse aqui de hambúrguer Hambúrguer com a batata frita Né Ele vai sair por 10 dólares Entendeu Vamos pedir aqui Agora Tudo porra Calma Eita Agora eu pegaria esse festivalzinho aqui De crevete Esse festival de camarão É uma sopinha tá bom pra esquentar por dentro Olha aí galera Vocês conseguem ver o preço aqui ó Vamos aprender o francês aí galera No poisson e frutti de mer Tá vendo Poutine e fromagem Poutine 3,95 Queijinho 3,95 Bacon São os extras né Aqui uma pizza de peperoni 12 dólares Uma pizza garni De tudo garni aí com tudo 15,95 Pizza de frutos do mar 18 dólares Ok Quanto que vocês gostariam da bela É Pas de licar e pas de biar A pausa A viva de te glace É De glace Não é De glace Não Me diz De dar Não Me diz De dar De dar De dar De dar Sim Sim Você vai Você vai Você vai Você vai Você vai vendo aí, né? Como é que funciona, né? Tô explicando aqui pro pessoal, viu? Exatamente assim. Eu fico impressionado com isso. Parece que a pessoa vai embora louco. A pessoa pede, aí ela leva já um minuto embora. Aí se você quiser pedir o cardápio, você tem que pedir de novo. Aí ela vem e traz aí. Aí espera um tempinho. Aí tem toda uma... É um guardanapo. É um guardanapo. É um guardanapo, não. Não se suja muito. Não, não se merece. Seja educado, né? Se você desenrou, você deixou cair no chão, acabou. Fala embaixo, viu? Quando você estiver num lugar. Aqui a gente é brasileiro e só tem a gente. Tá todo mundo sentado ali, olhando, tentando entender o que a gente tá falando. A gente deve ser turista, né? Deve ser turista que... Eu duvido que aqui... Eu acho que ela tem imigrante. Acho que a gente salvou o movimento de hoje. O quê? Eu acho que a gente salvou o movimento de hoje. Salvou o movimento. Salvou a gente. Mas é isso. Isso é uma das coisas que me deixa extremamente chateado. Quando a gente chega num restaurante, as pessoas têm esse hábito. Eles chegam aqui, aí eles trazem o menu, você escolhe, aí depois eles vão embora com o menu. E logo que você termina de comer, eles já vêm pedir a conta, né? Ó, vocês vão pagar como? Me lembro que teve uma vez que eu fui num outro, lá em Outra Rivera. E aí, eu comi, a menina levou o menu, daqui a pouco ela veio com a fatura. Aí eu perguntei, vem cá, eu pedi a fatura, por acaso. Aí ficou tudo assim. Sabe, não sei se é pra ganhar o dinheiro mais rápido, pra ganhar a gorjeta, né? Porque aqui você tem que pagar de 13 a 15% de gorjeta, né? Dependendo do seu atendimento. E aqui, se você não pagar, eles perguntam, não é porque você não pagou. Por céu, não passou do ganho, faz muito tempo. Mas é isso, vocês estão vendo aí, né? Esse aqui é um típico pubzinho, um restaurantezinho do interior. A gente parou aqui, sem a abril, pra gente poder comer aqui. Galera, pra quem estava esperando um suquinho de laranja? Pra quem estava esperando um suquinho de laranja, entendeu? Feito na hora. A polpazinha é bem massa. Aí, ó. Suquinho de caixa aqui, ó. Desse que se encontra em qualquer supermercado. Mas eles não têm o hábito, né, galera, de fazer isso, né? Não têm o hábito de bater um suquinho natural como a gente. Por isso, se você, né, entenda aí que quando você chegar aqui, não tem nada, é diferente, entendeu? E a gente tem que tomar tudo no canudinho, sentindo o gosto da polpa. Viva o Quebec, galera. Viva o Quebec. Mostra um negócio pra vocês aqui, massa. Novo todo, ó. Olha que arretada, velho. Olha que arretada. Ó, o Junk Box. Ó a Mickey Jack aí, ó. Um crédito. Um crédito. Quanto será que custa um crédito? Isso aí. Você tá mafando. Você tá luando? É, você tá luando, ó. E aí, Ricardo? Vamos experimentar a sopinha aí. Poxa, tá bonita, viu? Menino. Olha o Ricardão aí, ó. Ah, menino. Que amor, tá bom? É boa, viu? Vai. Olha a galera. Olha o tamanho dos pratos. Ui, cê, 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 cê. Cô. Comi bem hoje. Olha o Kobe. Prova o Kobe. Rapaz! Cês tão vendo aí, né? Tão bem servido, né, galera? Olha, ó. Essa aqui é a famosa batata aqui de São Gabriel. Tá vendo? Vou experimentar aqui Esse aqui ele chama de cebolinha Cebola francesa Ela é empanada sequinha Fretinha igual a batata frita Isso tem lá no Burger King No Burger King eu acho que tem No Brasil? Lógico que tem outro lugar Tem que recontar no Brasil Mas olha o tamanho desse sanduíche galera E aqui o que? 11 dólares por esse sanduíche aqui Com essa batatinha A maionese tá ali Não, não, você corre Uma coisa bem interessante galera Que os pratos aqui eles geralmente São acompanhados com salada de repolho Salada de repolho é algo bem típico daqui Tanto que Luana quando ela chegou aqui Ela trabalhou numa Numa Uma ferme, numa fazenda Uma empresa que fazia salada E aqui tá a salada de repolho Tá vendo? E ela é gostosa Ela é cremosinha Tá vendo? Entendeu? Vamos lá Eu também Só um pouquinho aqui Ah, tá boa Rapaz o dia foi bom A gente ficou lá comendo a batatinha frita Terminei nem filmando mais Mas Estão indo pra casa Então O passeio por hoje acabou Espero que vocês tenham gostado Das imagens que a gente fez hoje, né? E Se você gostou Não esqueça de dar seu like aí Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra ficar recebendo As novidades dos labados no Canadá E Em breve tem mais vídeos Falou galera Abração Tchau